Está na hora de a gente começar a levar a sério essa palavra de Deus Nenhuma palavra má saia da vossa boca Nenhuma, nenhuma e nenhuma E o que significa a palavra má? A palavra que não edifica A palavra que não cria céu Agora, não está dizendo que tem que ser uma palavra doce Às vezes a palavra boa é uma palavra dura Quando Jesus falou em Mateus 16 Afasta-te de mim, satanás Era uma palavra má ou era uma palavra boa? Boa Entenda o que significa a palavra má Não significa uma palavra adocicada Significa uma palavra que faz o outro crescer E muitas e muitas vezes Você que é pai, você que é mãe sabe disso Vai ser preciso dar um chacoalhão nesse filho Vai ser preciso segurar firme no braço dele Vai ser preciso falar mais firme com ele E o senhor e a senhora precisa ter a última palavra dentro da sua casa Porque se o senhor e a senhora não tiver a última palavra dentro da sua casa O demônio vai ter a última palavra lá em muito pouco tempo Esse negócio de pai e filho igual Isso não é da igreja Isso não é da bíblia A bíblia diz Honrar pai e mãe Honrar é tratar igual? Esse negócio de 5 a 5 Ah, olha Ontem papai e o senhor cedeu Hoje é minha vez Ontem eu fiz o que o senhor queria Hoje o senhor vai fazer o que eu quero E tem pai que aceita Por que aceita? Porque também não tem tempo para estar junto com os filhos Delega tudo Tchau 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 Tchau